Esse é o Patrick ZS, o mágico dos Mandela Ai, caralho, que pepeca malcriada Ai, caralho, que pepeca malcriada É só paulada, pancada, só paulada Pancada, só paulada, pancada Na bunda da safada Ai, caralho, que pepeca malcriada Ai, caralho, que pepeca malcriada É só paulada, pancada, paulada Pancada, paulada, pancada Foi bem forte na sua raba Ai, caralho, que pepeca malcriada Ai, caralho, que pepeca malcriada É só paulada, pancada Na bunda da safada Novinha, se eu te pego, eu te machuco Novinha, se eu te pego, eu te machuco É só paulada, pancada Pica de vagabunda É só paulada, pancada Pica de vagabunda É só paulada, pancada Pica de vagabunda Ei, novinha, se eu te pego, eu te machuco Ei, novinha, se eu te pego, eu te machuco É só paulada, pancada Pica de vagabunda 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 Seu Patrick Zesse, o mágico dos Mandela Ai, caralho, que pepeca malcriada Ai, caralho, que pepeca malcriada É só paulada, pancada, só paulada Pancada, só paulada, pancada Na bunda da safada Ai, caralho, que pepeca malcriada Ai, caralho, que pepeca malcriada É só paulada, pancada, paulada Pancada, paulada, pancada Foi bem forte na sua raba Ai, caralho, que pepeca malcriada Ai, caralho, que pepeca malcriada É só paulada, pancada Na bunda da safada Novinha, se eu te pego, eu te machuco Ei, novinha, se eu te pego, eu te machuco É só paulada, pancada Pica de vagabunda É só paulada, pancada Pica de vagabunda É só paulada, pancada Pica de vagabunda Ei, novinha, se eu te pego, eu te machuco Ei, novinha, se eu te pego, eu te machuco É só paulada, pancada Pica de vagabunda 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 Esse é o Patrick ZS O mágico dos Mandela É só paulada, pancada Pica de vagabunda